E o governador Silval Barbosa decidiu em reunião nesta quinta-feira com a Cúpula da Segurança Pública substituir o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Osmar Lino Farias, que está no posto desde a gestão Blairo Maggi. Quem passa a comandar a PM, que possui mais de 6 mil homens, é o Coronel Nerci Adriano Denardi, então responsável pelo Comando Regional de Sinop, Cidade Polo do Nortão. A posse do futuro comandante-geral deve ocorrer na próxima semana.